Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje galera, trazendo mais um pouquinho aí de Call of Duty Advanced Warfare galera, isso mesmo eu resolvi estar trazendo. E o pessoal perguntou nos comentários do último vídeo, para qual versão que você está jogando, qual console metralha? Eu estou jogando no Xbox One, né? Algumas pessoas estavam comentando para mim e tal, sobre qual que é o melhor, qual versão e tal. Eu vi gameplay de tanto como um como para o outro, para mim está a mesma coisa, mesma jogabilidade, mesmos gráficos e tal, não mudou tanta coisa. O que eu acho que está particularmente tudo igual é o sistema de NAT, que nem no caso o tipo de NAT meu ali embaixo, vocês podem ver que está moderado. Algumas pessoas aparecem abertos, só que mesmo assim ainda está tendo dificuldade. Como todos os Call of Duty, vocês sabem que o início, o lançamento dele no caso, temos problemas de conexão constantes, até eles estarem arrumando isso daí, infelizmente isso aí é um problema sério. Quando lançou o Black Ops 2, a gente teve o mesmo problema, Call of Duty Ghosts foi a mesma coisa, então não ia ser diferente no Advanced Warfare galera. Então eu queria mostrar para vocês o seguinte galera, aqui eu já estou conectado com o meu personagem, vocês podem ver que o meu share é feminino, que eu adoro, né? Adoro ser mulher em outros jogos, no caso eu não sou mulher agora, resolvi ser mulher no jogo. Então fazer o que né galera? Não que eu sou gay, tá ligado? Então vamos lá, vamos em criar uma classe, aqui já tem o metralha 1, no caso eu coloquei M1, que é uma classe que eu criei para estar upando ela devagar, estar liberando os attachments das armas e tal. Eu estou usando essa HBR A3 Adapter, que no caso é uma das armas que basicamente quase todo mundo está usando no início do COD, mas tem muita gente que também está usando a BAL 27, que é uma das primeiras armas galera. Vocês podem ver que eu estou nas armas principais e também tem essa KF-5, que no caso essa KF-5 foi a que eu usei no último gameplay. Vocês viram aí que o jeito que foi montada a classe, você ruxa bem, você consegue se esquivar bem dos inimigos, só que se for um metralha da vida, acaba negativo como aconteceu no outro gameplay galera. Fazer o que né galera? E temos os especiais, no caso o lançador de granada temporalizado, escudo pesado, as armas pesadas né? No caso tem a M1 e tal, e tem as escopetas, fuzil de precisão e tem as outras para estar liberando né? Cada um com seu level, no caso, deixa eu ver aqui qual level, level 26, eu já libero essa daí. No level 38 eu libero a última né? Que é a Atlas 20mm, e também aqui no último aqui, a MR9 eu libero no 44. Então tem muitas armas aí que vai demorar um pouco para o metralha estar liberando, porque o metralha ainda está no level 24. Alguns né, alguns acessórios aqui das armas, eu já liberei, vocês podem ver a mira e tal. Temos o silenciador, temos a empunhadura frontal, e tem outros tipos de coisas que eu não liberei ainda, que quando eu liberar eu vou estar usando para ver qual é a melhor arma. Na grande realidade galera, o que que eu posso falar para vocês? Aparentemente é que o Criando a Classe, ele tem uma semelhança muito forte puxada para o lado Black Ops 2. O pessoal tinha até perguntado para mim, metralha, o que que você achou do jogo? Então, o jogo ele tem uma pegada puxada para o Black Ops 2. Infelizmente, muitas pessoas, algumas pessoas não gostaram do Black Ops 2, e eu particularmente gostei. Só não jogo ele porque não tem para a nova geração, e eu me desfiz dos meus consoles, no caso do Xbox 360, Xbox e PS3. Aqui são os Kill Streak galera, no caso esse Vant Recon, é um pequeno Vant manual capaz de marcar inimigos, no caso ele vai marcando os inimigos. Eu vou lendo aqui com vocês, veículo aéreo não tripulado, que mostra os inimigos no mapa. O Vant de assalto aéreo, um Vant controlado manualmente com um explosivo que pode ser detonado quando for desejado. Então, tem todos aqui os Kill Streak, temos aqui, que no caso é o Goliat XS1, que no caso esse daí eu acho que é um dos mais fodões assim, para estar pegando, é como se fosse o... aquele maníaco lá do Ghost, só que um pouco mais lento e com as armas mais fodidas. Então galera, o jogo está muito bom, as armas... aqui ó, habilidade do EXO galera, isso daí são alguns, tipo assim, algumas coisas permanentes que fica junto com você. No caso aqui, cria um escudo em volta, deixa eu ver aqui, obtei um aumento de velocidade temporária, isso daqui se você apertar o RB, ele te dá uma velocidade mais rápida, por um breve tempo. É o silenciador EXO, que ele vai silenciar os passos, estimulante, gerência e saúde, além da quantidade normal temporariamente. No caso, ele vai gerar uma saúde melhor, se você tomar dano, ele dá aquela saúde a mais, por um breve tempo. Camuflagem, que no caso, para você ficar invisível por um breve tempo no mapa, né, ocultos visivelmente por um breve tempo, no caso ficar invisível. E tem esse outro aqui, deixa eu ver, sobrevoia o local por um breve período de tempo. No caso, isso daqui aí você consegue voar um pouco mais alto, né, ficar um tempo levitando ali. E depois os outros aqui eu tenho que estar liberando, galera. Então, isso daqui são algumas coisas vinculadas no EXO esqueleto, né, e temos também os lançadores aqui, que no caso são as granadas, né, galera. Não tem muito segredo. O jogo em si é isso daí. Tem os coringas, né, no caso os coringas para você estar colocando, é uma segunda vantagem aqui em cima, no caso, né, Você pode estar colocando mais uma segunda vantagem, ou colocando uma arma primária como secundária, ou vice-versa e tal. Então, deixa eu clicar aqui só para vocês verem aqui, ó. Até os dentes, né, bote uma arma principal no seu espaço da arma secundária, atirador primário, dá um terceiro acessório para a arma primária e assim por diante, galera. Deixa eu ver aqui. Deu um segundo acessório secundário e tal. E esses aqui são a sede de vantagem. No caso, você dá uma vantagem a mais no caso, ó, a primeira vantagem, segunda vantagem, terceira vantagem. Para você estar anexando mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Essa série de pontuação aqui, se eu quiser pôr mais uma, eu coloco. Só que eu acho que tem muita série de pontuação e pouca coisa para usar. Porque, por exemplo, do jeito que está aqui, se eu colocar mais alguma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pôr a empunhadura. Ele pede para mim estar excluindo alguma coisa. Por quê? Porque já não tem mais o que eu pôr. Entendeu? Deixa eu ver se eu excluir uma granada que resolve. Não, opa. Uma não, né? Eu tinha que... Ah... Sentex. Beleza. Tô com uma Sentex. Tô com essa daqui e tal. Beleza. Deixa eu trocar essa pistola. Ótimo. Então, galera. Operadora aqui, ó. Personalização. No caso, é para você personalizar o seu personagem, masculino ou feminino. E os trajes são os trajes que você escolhe aqui. No caso, por exemplo, eu vou personalizar o traje número 1. Eu clico no número 1, aperto o A e vou aqui, ó. Óculos. Eu quero pôr um óculos na minha personagem. Um óculos de funkeiro e um óculos de sol. Por exemplo, coloquei esse óculos. Capacete. Quero pôr um capacete. Não. Eu quero pôr uma touca. Quero pôr um boné. Vou pôr uma touquinha. Camiseta, galera. Camiseta. Eu vou pôr uma camiseta branca por baixo. Não. Vou pôr uma coisa. Não. Vou pôr uma camiseta branca. O armamento, galera. No caso, a armadura aqui, ó. Se eu quiser tirar, pôr um pouco mais e tal. Então, isso daqui são as armaduras. A luva. São as luvas do personagem aqui, ó. Muda pouca coisa, no caso. As calças, galera. Tem como eu estar mudando aqui a calça. Vamos colocar essa daqui. Caneleiras. No caso, são as caneleiras aí. Então, as caneleiras invocadas ali, ó. Vamos colocar essa daqui. As botas. No caso, botas aéreas de alta profissão. Deixa eu colocar essa daqui. E o exo. Aí já brincamos com o exo, galera. Vamos dar uma mexida aqui, ó. O exo esqueleto. Vou colocar aqui. Beleza. Então, se eu mudar pra essa daqui, ó. Vocês podem ver. É a que eu personalizei em um. E aqui, a um e a dois. A um, a dois e a três. É o básico. Que eu não personalizei. Cartão do código, galera. Isso aqui são os emblemas tradicionais no Black Ops 2. Lembra? Quando no Black Ops... Na saga é Black Ops, né? Não. Na Black Ops 1 também dava pra estar fazendo. Se você clicar aqui, tem como você tá fazendo aqueles emblemas e tal. Então, isso daí ficou bem bacana. Voltando os emblemas, galera. Cartão de visita, galera. Eu vou colocar geral. Porque se eu colocar assim, ó. São, ó. Eles... Alguns que a gente vai liberando no decorrer do jogo, ó. São os modos de jogos. Os modos zombies. O exo. Que no caso são alguns. E eu vou colocar geral pra vocês verem, ó. Geral tem bastante. Tem 24. Então, dá pra gente tá colocando. Eu quero colocar esse daqui. Posso pôr. Quero colocar esse daqui. Posso pôr. Vamos colocar esse daqui. A mina no urso. Insígna de clã. Você personaliza a insígna do seu clã, galera. Que é bem bacana. Que nem no caso, esquadrão metralha BR, né. Apagar a insígna. Você pode tá. E usar a insígna do clã. No caso aí, você tem que entrar no site. Criar um clã lá. Que é o básico do COD. E tá fazendo. Os desafios, galera. São os desafios de armas. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Classe de armas. Vamos ver aqui. Ó. Classe de armas atirador. Completo todos os desafios de baixas de classe de armas. Pra ganhar, no caso, 10 mil em XP. E assim por diante, galera. Então, tem os desafios. Histórico de combate. No caso, é histórico. Quanto você matou. Como tá a sua relação em Kill Dead. Galera, eu dei um corte. Porque apareceu uma notificação do Skype. Mas beleza. E aqui, galera. É da carreira. Modos de jogos. Armas. No caso. Lançadores. E tal. Que no caso, são os históricos de combate. As medalhas que eu ganhei e tal. Beleza, galera. Resumo do ranking e tal. Clãs. No caso, pra mim. Criaram um clã. E o prestígio, no caso. Que é pra você. É lá. Você pode desbloquear o prestígio. Após concluir o nível 50. No caso. Que é aquilo que o pessoal já tá acostumado. Que é o da prestígio. Né. Você chega no level 50. Da prestígio já era. Arsenal, galera. Isso aqui são tudo. Aquilo que vem. Dentro daqueles baús que você libera. Tem uns baús que você libera. Que você acaba liberando esse arsenal. Você libera. Essas armas. Logicamente. Que tem algumas que pedem nível 30. Nível 40. Elas ficam bloqueadas. Mas escondidas aí. No seu arsenal. Onde você pode estar. Colocando aí. Depois. Ó. Tem aqui. Essa última. No caso. Essa aí é só no level 26. Mas ela já tá no meu arsenal. Então. Depois que eu. Tiver com ela no arsenal. Eu posso estar utilizando ela. E colocando em alguma classe. Entendeu? Então. Bora lá. Eu vou tacar um. Um gameplay bem rápido aqui. Só pra vocês verem. Naquela. Vamos colocar aqui um mata-mata. Galera. Mesmo que eu seja muito ruim. Bora lá. Já entrou. Então. Galera. O que eu vou estar falando pra vocês agora. Não preste muita atenção no que eu faço. No que eu morro muito aqui. Eu só vou explicar um pouco. O gameplay. Eu vou mostrar um pouco. Da classe que eu criei. Depois eu vou estar escolhendo a classe pré-definida do jogo. Pra vocês entenderem. Negócio de mobilidade. Velocidade. E tal. Eu tô jogando na sensibilidade 6. Tem muita gente que tá jogando na sensibilidade 3. Então. Tem a M1. E tem o tiroteio. Que no caso é a classe. Que eu falei pra vocês. Que já tá pré-definida. Vocês podem dar uma olhada ali. Peso leve. Colete balístico. Que é a primeira vantagem. A segunda vantagem. Fervoroso. Mão ligeira. E a terceira vantagem. É. É. Super explosão. É. Então bora lá. Eu vou colocar ela pra vocês verem. A velocidade que dá pra andar. Lógico. Galera. Se eu morrer muito. Não liga não. Que eu tô aqui. Eu tô aqui só prestando atenção. E esse mapa aqui galera. Tem bastante gente. Que tá camperando. Que é uma delícia galera. Tá. Eu pensei que eu nem ia matar o cara. Eu pensei que ia dar. Infelizmente. Conexão galera. Tá. 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 Tá deixando a gente na mão. Infelizmente isso daí. Opa. Cadê. 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 Eu vi alguém morrendo aqui. Ah. Eu fui pular. Não deu. Galera. Eu vou mais uma vez aqui pra vocês verem. Eu vou mais uma vez aqui. Ah. Já morri. Puta que pariu. Eu não vi nem o cara galera. Eu não vi nem o cara. Cadê o cara. Cadê o cara. O cara foi e me matou. Ah. Por incrível que pareça galera. Que nem eu tava falando. Já tem gente camperando. Já tem gente conseguindo fazer essa façanha. O bom do jogo é que você consegue pular através deles ali. Através não né. Longe deles. Opa. Matei. O cara ficou enroscado ali. Nem sabia o que ele tava fazendo. Mas bora lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui galera. Lógico que isso daqui. Não é. Ah. Eu apontei na cabeça do cara. E ainda morri. Opa. Não. Não era pra mim ter nascido. Mas bora lá. Deixa eu mudar armamento aqui. E colocar M1 pra vocês verem a mobilidade galera. Isso daí que eu falo pra vocês. É mobilidade. Bora lá. De olho no mapa. Nossa. Morreu. Eu nem nega galera. Agora eu tô com aquela classe que eu criei no caso né. Nossa. Eu tô com aquela classe que eu criei. Aonde galera. Eu vou. Tá mostrando pra vocês que é um pouco mais lento. Mas também não tão ruim de tá jogando. Não é tão difícil de tá jogando. Só que também. Não deu nem nega galera. Mas bora lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Que aqui o bagulho é os processos é lento e eu tô só. E galera. Eu tô gostando do jogo. Mesmo o jogo não tendo tudo aquilo que eu quero. Nossa. Estraga prazeres. Mesmo o jogo não tendo aquela pegada que eu queria e tal. Que são os camper ter sumido galera. Infelizmente aí. Mesmo assim eu ainda tô gostando do jogo. Tá divertido. Tá gostoso. Tá bacana. Só queria que não conseguisse a galera camperar galera. Infelizmente. Isso daí não tem como. Então galera. Isso daí foi basicamente pra mim dar um resumão. Mostrar pra vocês. Lógico que eu tenho que buscar um pouco mais de informação. Buscar um pouco mais de características do que serve cada coisa. Não apenas ir lendo e falando. Mas eu quis. Passar a sensação que eu tive pra vocês. Entendeu. Então. Isso aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou de like. Se você gostou mais ainda favorito. E se não é inscrito no canal do Metralha. Se inscreva galera. Pra gente jogar junto aí. Quem sabe aí. Formar uma parceria aí. Jogando junto galera. Parceria jogando junto. Todo mundo trocando ideia e tal. É isso que eu quis dizer. Valeu. Metralha Gamer daí. Com mais um vídeo pra vocês.